Oi, Rose, tudo bem? Espero que você seja gostando da plataforma, né? É assim como eu falo pra todos, a plataforma, ela serve para que você vá vendo, todos vocês vão vendo devagar, conforme a demanda, né? Ver mais de uma vez, porque são muitas coisas para vocês assimilarem. Bom, o que a Rose me perguntou é sobre o método semáforo, se tem problema, colocar uma cor a mais, não tem problema nenhum, tá bom? Desde que você coloque sentido e não deixe o arco-íris, tá certo? Não deixando o arco-íris, colocando sentido para as suas coisas e não colocando mais cores, não vai ter problema nenhum, tá certo? Uma outra coisa, Rose, que eu vou te dar uma sugestão para você agregar aí, sabe quando você estiver ali lendo a sua letra de lei? Tudo que você encontrar de números, em qualquer lei, 2 terços, 12 dias, qual o número que surgir, você vai colocar do lado do seu vadimé com um número bem grandão, depois, todas as leis que eu tô falando, você vai pegar duas folhas sulfite e vai tentar colocar tudo que tem número nessa folha, claro, qual é o artigo, qual que é a lei, se você quiser, você pode fazer algumas coluninhas, tenta centralizar ali para facilitar também as suas revisões, quando você começar a revisar, vamos supor, método semáforo, vermelho, você colocou ali uma bolinha de vermelho, você não vai puxar uma flechinha e errei por causa disso, 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 porque vai estar ali de verde, aí vamos supor que esse de verde que você errou, não vai dar para pintar de vermelho por cima, aí você vai colocar uma bolinha, né? Isso, e quando colocar a bolinha de vermelho, já puxa uma flechinha ali, colocando o motivo que errou, vai facilitar bastante as suas revisões. Nessas tabelas de prazos, eu não sei se você está usando aquele caderno de letra de lei, optem sempre ter aqueles vadimé com, ou a letra de lei, que tenha bastante espaço para vocês escreverem, deixem cadernado, procure sempre deixar organizado e evitar acumular cadernos. Acumulando cadernos, ou vocês, quando estudam em material muito grande, a partir do momento que vocês compram o material, esse material realmente já está ali decretando a derrota em relação às revisões e à memorização, tá? Porque o material é tão grande que vocês acabam tendo dificuldades. Então, Rose, vai olhando com calma, entenda bastante o cálculo estratégico lá da plataforma, o método semáforo, sinestésico, gosta bastante de cores, gosta bastante de desenho. Quem sabe lá na frente, quando você for criar o seu caderno de erros, você crie um caderno de erros com uma estrutura de mapa mental que combina bastante com o seu perfil, tá bom? Estudar através de questões também te ajuda bastante. Mas lembrando que não basta só estudar através de questões, não basta ter as tabelinhas de prazos, tudo que você for criando gavetas vão facilitar as suas repetições e essas repetições à memorização. Mas lembre-se, Rose, são quatro camadas na aprendizagem. Codificação, decodificação, evocação, consolidação. Então, nas duas primeiras camadas, você não vai memorizar, será na terceira e na quarta camada. E isso só vai acontecer se nas duas primeiras camadas, você tiver um fator fundamental, esforço, estudativo. Tudo que vocês pegam pronto é passivo. Tudo aquilo que vocês suam, se dedicam. Ah, peguei tabela de prazos, pronto. Não, 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 não. Isso é estudo passivo. Ah, já peguei um monte de mapa mental. Não, 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 não. Isso também é estudo passivo. Quando vocês tiverem consciência que a aprendizagem requer esforço e a construção do seu próprio material, aí sim, bem-vindo ao mundo das revisões e da memorização de longo prazo. Espero ter te ajudado, viu, Rose? Continue sendo assinante. Vocês todos não desistam, porque todos os meses vem coisa nova aí pra vocês, tá bom? E eu vou gravar mais vídeos para vocês. E loguinho, fiquem de olho aí nos próximos meses. Vão deixando dicas, vão deixando sugestões de temas que vocês gostariam que eu trouxessem. Mas lembre-se, antes de pedir esses temas, olhem lá na plataforma, se não tem, já. Prestem atenção, tá bom? Beijão, fique bem. E muito boa a sua pergunta, por sinal.